Eu tô back to my friend, I can do it by his side, and I do it by his side, and I do it by his side, and I do it by his side. Não, você não está no canal do um gringo, nem do um bêbado. Eu sou o Nick, e seguinte, velho, eu tô aqui de volta pra dizer pra vocês que eu voltei! Tinha um monte de gente, Nick, volta com o canal, Nick, volta com o canal. E, mano, eu dei um tempo, velho, eu dei um tempo. E nosso amigo editor, o Gu, também, ele ficou com o PC ruim dele lá. E também a gente tava fazendo um xadão de before. Enfim, aconteceu várias e várias paradas. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Gente, tô de volta no Clash e eu vim com tudo, tá? Vim com tudo. Nosso amigo, o Emirando, ele falou assim, mano, compra o passe porque tem várias recompensas lucas. Então a gente já tá com o passe aqui, ó. Compradinho, tá? Estamos com o passe compradinho porque agora a gente vai tentar aqui ganhar essas skins de rei, esses reis e tudo que tem de bom aqui dentro desse passe, beleza? Vamos que vamos, então. A gente já vai começando a fazer as aberturas, as abrições aqui. Vamos ver o que a gente ganha de bom, né? Provavelmente nada, como sempre. A gente já resgatou os baús ali, agora eu vou pegar aqui. Olha só, cara! Será que esse baú aqui a gente consegue pegar o rei? Mano, eu comprei sem saber. Eu não tô entendendo mais nada do game, tá, cara? É como se eu estivesse jogando um novo jogo, velho. Então vamos que vamos naqueles piques. Olha só! A Torre Caveiruda! Vamos usar essa Torre Caveiruda aqui. Hummm... Cara, a gente é o nível 14 mais noob desse Clash Royale, velho. Eu só queria saber de uma coisa, velho. Se vocês acham que a gente vai conseguir... Mano, bater metinhas aí, metinhas nesse final de temporada. Lembrando que, cara, eu tô muito, mas muito, muito duro no game, velho. Tô durão. Tô durão mesmo. Cês tão ligado daquele jeito, né? Então, eu vou tá jogando aqui com esse deck que tá aqui já no meu baralho, tá? Vai ser deck de Gigante Elétrico. É isso mesmo, velho. Gigante Elétrico. E vamos ver se vai dar bom, ok? Então vamos dar aqui, ó. Aquele Start Battle! Vamos que vamos, mano. Será que é o Nick Nubio... Nick Nubio Master? O nível 14 mais noob do game? Ou será que Nick é o cara Interpro Galáctico, né? Vamos lá. Vou botar aqui Barril de Bárbara atrás. Ciclar, né? Eu não tenho muito o que fazer, velho. Então vamos botar também BB Dragon. BB Dragon. Ok. Ai, eita! Eita! Ativamos lá, Torre do Rei. Ok, mano. Eu não comecei tão ruim assim, não, hein? Aí vocês vão falar... Ah, Nick. Eu tenho você como amigo. Eu vi você jogando. Aham. Quem disse que era eu? Quem disse que era eu, papai? Tô hackeando o jogo. Tô jogando pelos sonhos. Os sonhos das neves. Das neves estão... Vamos que vamos, mano. Esse cara tá pensando o quê, pai? A gente tá indo pro Drobo de Elixir. Do... Dro... Dro... De Elixir. Não sei se vocês perceberam, tá? Mas é isso que eu tô fazendo, meu parceiro. Hum... Ele achou que ele ia conseguir fazer aquela jogada. Ai! A bomba bateu na minha torre. Ok? Eu podia bem que agora colocar um feitição aqui, mano. E acabar com esse cara. Mas eu não vou acabar com a alegria desse momento dele, não, tá? Vamos lá. Ainda tem jogo. Muito jogo, muito jogo. É... Você vai quebrar o quê? Meu escudo, né, cara? Não vai ser tão interessante pra ti assim. Ok. Vamos botar aqui, ó. Maguito de Gelo. Será que ele vai fazer a mesma jogada? Não, mano. Não vou gastar o meu barril, porque o pai tá um. Tipo, Neymar. Tô tranquilinho. Vou te pate a mar. Já cu chandão. É agora, hein? É agora, hein? Olha o relâmpago. Hum... Hum... Nossa. Aí jogou o que sabe, né? Nada. Aí tu foi troll face, man. Troll face, man. Oi. 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 Ai. Caralho, o cara guardou. Ai, mano. Hey, man. Hey, man. Hey, man. Caraca, velho. No final. Não. Não. Eu não aceito essa derrota. Você tá rindo, né? Você vai ter cinco anacondas entrando pela sua cama debaixo do cobertor. Se você tá rindo aqui agora pra mim, cara. Pô, você é vacilão, hein? Eu sei que você tá rindo, mano. Você tá, tipo... Hum... Ai. Vamos lá, hein? É o Nick Quentão. Ah, tu colocou... Tu colocou Faribol. É sério isso, meu parceiro? Ah, mano. Acho que essa bruxa ainda ia irritar. Bom, ele gastou quatro de elixir. Tamo numa vantagem aqui de... Erro de cálculo, Scano. É. É. Conseguimos fazer uma defesa. Opa. Polta. 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 Carta chata. Mas o Nick tá como? O pai tá onde, parceiro? Tamo jogando. Ah, não, velho. É. Será que ele vai ter coisas para defender? Mano, os caras tem tudo, velho. Caraca, mano. Como que eu jogo com esse deck, velho? O deck é bom, mas o negócio é que eu tô ruim. Tô destreinado, né? Vamos convenhar. Convenhamos, convenhado, galera. Tamo destreinado no deck. Ah, é difícil jogar com esse deck aqui. Um patamar desse de game. Agora sim, mano. Vamos colocar aí gigante elétrico. Ok, velho. Vamos lá, galerita. Ok, tive que puxar aqui no tornado para trazer para perto da nossa torre, né? Vai estar onde para o Neymar, mano. Vamos lá, vamos ver o que ele vai colocar. Vamos botar de novo aqui, ó. É o monstro saindo da jaula. É isso, é isso. Ó. Yeah! Aí! Esse Nick! Mano, preparei um fogos aqui, galera. E agora a gente vai soltar, mano. Eu comprei uma bomba desse tamanho aqui, ó. Acumulei ela, coloquei pólvora. Vocês estão preparados? Então bora para o vídeo. Galera, nesse exato momento a gente vai soltar uma bomba gigante aqui que eu preparei nesse vídeo para vocês. Mano. Eu vou explodir aquela lata ali. Será que a gente vai conseguir? Então, mano, isso aqui é só tipo um vídeo adendo a mais para vocês. Então, eu vou soltar aqui a bomba aqui agora, hein? Corre, moleque. Corre, moleque. Corre, cachorro. Escuta o explosão. Ah, desgraça! Moleque, não estou aqui também, velho. Vocês viram a bomba de Orochima na gazuca, né? Então, vamos lá, mano. A gente está jogando aqui outra vez. Não sei se vocês curtiram essa doideira aí, mas, mano, eu pensei que da hora assim. Falei, mano, eu sou o YouTube mais louco do planeta, né? Então, por que não fazer uma doideira, né? Se é comigo as doideiras doiderudas. Bom, eu defendi aqui com esse carinha. Que eu sei que esse cara tem aquelas cartas apelórias, né? Olha isso, velho. É... Ele acha que é assim, né? Ele dá aquele combo do outro lado e é isso e pronto. E eu não faço mais nada da minha vida. Pô, nível 3 é fogo, né? Só dá... Nossa senhora. Nossa senhora, eu pensei que ia bater, hein? É, aí não gostei. Não gostei. O cara já mudou de agro. Ah, então vamos. É pra apelar? É pra apelar? É pra apelar, nós apela, meu parceiro. Vai mudar de agro de novo, seu bosta? Titica do azedo. Vamos lá. Defendemos aqui. Bom, demos pancada dos dois lados. Agora não tem o que que ele vai fazer. Vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê, meu parceiro? Vai colocar... Sabia. Eu sabia. Agora eu tenho que pensar rápido no que eu vou fazer, mano. Ok. Ok. É o predict. Nossa senhora. Agora deu ruim. Mano, aquele relâmpago ali deu uma atrasadinha de meio milésimo de tregundo. Que foi suficiente pra acabar com nós, mano. Esse cara vai vir com mineirinho. Então vamos ativar a torre aqui, ó. Ah, velho. Esse cara tá chato, viu? Vamos lá. Então a gente joga do outro lado, então, mano. Descala ou não. Vamos lá. Ah, não. É isso, pô. Puta, que pariu, cara? Foi por muito pouco, mano. Ele ficou fiapo do peito, cara. Meu Deus do céu. Então é isso, né, tropa? Não conseguimos ganhar, mas foi por muito pouco. Então, mano, se tu curtiu esse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Vamos voltar com tudo nessa bagaça, hein? Tamo junto, rapaziada. Então vocês já têm uma próxima ideia. Eu vou seguir o cronograma dos inscritos. Vou postar esse vídeo hoje e vocês vão me ditar o que eu posto no vídeo de amanhã, tá? Então é isso. Espero seus comentários aqui embaixo. Valeu, falou e fui, cara. Manda um abraço pra mim lá no Instagram e curte minha última foto. Fala, vim do Nick a volta para o futuro. Pfff.